Galera, que frango angelista! Parei o que eu tava fazendo, porque a gratidão é uma das coisas mais importantes do universo. E eu quero agradecer a cada um de vocês inscritos, pela dedicação, pela energia boa. Vocês fazem parte da minha vida, vocês fazem parte dessa trajetória de sucesso. E eu devo essa experiência única a cada um de vocês. Hoje são mais de 152 mil, em tempo real 152 mil, 493 inscritos. Gratidão a cada um de vocês. E em primeiríssima mão, quero falar pra vocês que o canal vai ter um novo formato a partir de agora. Vou continuar com os vídeos aulas de massagem, mas também vou apresentar a vocês, as pessoas maravilhosas que fazem parte do meu círculo de amizade. São pessoas maravilhosas, assim, que o mundo precisa conhecer. Então, fica comigo, tá bom? Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho. E olha, muita coisa boa vem por aí, tá ok? E eu vou mandar um abraço especial pra algumas pessoas aqui que eu tomei nota, os inscritos mais recentes no canal. A Leonice Flores, Willy Wanka, Ahmed Samir e Sheriff Mohamed. Um beijo todo especial pra vocês e pros mais de 152 mil inscritos no canal, tá bom? É isso aí. E pode me seguir.